E aí galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabriela Rodrigues e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Trindade. Como prometido no vídeo anterior que traríamos o tema Trindade, eu tô aqui pra falar com vocês sobre isso e também pra esclarecer muitas dúvidas, apesar de ser um tema que muita gente conhece, mas causa ainda muitas dúvidas. Bom, a Bíblia fala somente de um Deus, não são três Deuses, somente um Deus, um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Então é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Bom, pra confirmar isso, nós vamos ler a palavra do Senhor que se encontra lá em 1 Coríntios 8, 6. Vamos ler então? Então, bora lá. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele, certo? Você sabia que na Bíblia não existe a palavra Trindade? Trindade é um termo usado para representar, para explicar as manifestações, as três manifestações ou as três pessoas. Então, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E nós vamos ver essas três manifestações, essas três pessoas, né? Entre aspas, explicando um pouquinho mais para vocês. Bom, vamos ler mais um texto que se encontra lá em João. Para que você entenda, hoje eu trouxe bastante versículo da Bíblia. Então, nós vamos usar bastante a palavra de Deus hoje para que você entenda bem tudo sobre a Trindade, certo? Então, vamos falar sobre João 5, 19. Então, lhes falou Jesus, Em verdade, em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, se não somente aquilo que vir fazer o Pai, porque tudo que ele fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Então, nós sabemos que o Deus Pai, né? O Deus Todo-Poderoso, que é o Deus que nós acreditamos, é o Deus que nós servimos, Ele é a origem de todas as coisas. Falamos sobre a criação e vimos que tudo foi criado através do poder de Deus, através da vontade de Deus, o ato de amor, o ato de vontade mesmo de Deus de criar. Então, Deus é o justo juiz, é aquele que criou todas as coisas. Ele que tem o poder em suas mãos. Então, quando nós falamos de Deus Pai, nós falamos do Deus Criador, o Deus que criou céus e terras, o Deus que criou você, que criou os animais, que criou a terra e criou tudo aquilo que nela há. Então, este é o nosso Deus, o Deus Criador, o Juiz, aquele que realmente está ali, tem o poder de transformar, tem o poder de realmente interferir na vida das pessoas. Deus Pai. Certo? Entendeu aí? Se você tiver alguma dúvida, não deixe de comentar. Coloca nos comentários a sua dúvida que nós vamos tirar no próximo vídeo. Combinado? O Filho é a manifestação visível de Deus. Então, o Filho, Jesus, ele veio à terra como homem, ele se manifestou como homem, mas sendo Deus. Tanto que ele operava milagres, ele operava maravilhas, ele era cheio da glória, cheio do poder que realmente vem dos céus. Esse é o nosso Jesus, né? É o Filho. E o Filho também é aquele que é o nosso advogado, aquele que faz com que a gente tenha acesso ao Pai. Então, ele nos dá esse acesso ao Pai através do Filho. Jesus Cristo, aquele que se entregou por nós, aquele que morreu na cruz e morreu para que a gente tivesse vida. E vida em abundância. Que maravilha, né? Então, se você está vivo hoje, se você tem realmente a alegria do Senhor sobre a sua vida, lembre-se, foi através do Filho, a segunda pessoa da Trindade. E eu trouxe mais um versículo para vocês. Esse versículo se encontra lá em João 1,14. Viu que a gente está usando bastante o João. Vamos usar bastante o João e 1 Coríntios. João 1,14. A palavra do Senhor diz assim. Vamos lá, vamos lá. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Filho unigênito do Pai. Então, Jesus, ele se fez como carne. Ele veio na terra e ele passou por tudo que nós passamos, mas sem deixar de ser Deus, todo poderoso e cheio de milagres. Bom, continuando, o Espírito Santo é Deus agindo em nós. Então, aquele consolo, aquele abrigo. Sabe quando você sente Deus falando com você no teu interior? É realmente o consolador, né? Esse é o Espírito Santo. Quando Jesus, ele sobe aos céus, ele diz que as pessoas não ficariam sozinhas, que os discípulos não ficariam sozinhos. Que ele mandaria o Espírito Santo. Lá em Atos 2, fala bastante sobre isso, né? E de repente veio um vento impetuoso, né? Um vento como um vento impetuoso. E a casa foi cheia do Espírito. O Espírito Santo, consolador. Aquele que realmente nos quebranta. O Espírito Santo tem o poder de convencer do pecado, de sermos transformados. O poder de realmente nos fazer repensar sobre algumas atitudes. É Deus agindo dentro de nós. Este é o papel do Espírito Santo. E vamos lá em 1 Coríntios 2, 11. Que diz assim. Glória a Deus que pensa, né? É maravilhoso esse texto. E a gente entende que os três são um. Cada um ali, sendo um, tem um poder, uma influência sobre as nossas vidas. Sobre tudo que há no mundo, sobre tudo que há na Terra. E eu trouxe esse tema porque muitas pessoas têm dúvida. Inclusive, na palavra do Senhor diz, quando Jesus é batizado. Olha que demais isso. Quando Jesus é batizado, nós temos as três manifestações juntas ali. Então, Jesus como homem, sendo Deus como homem. Temos a voz do Senhor, né? A voz de Deus Pai, que vem dos céus. E também, o momento que o Espírito Santo desce como pomba ali, representando o Espírito Santo, sobre Jesus. Então, olha que magnífico isso. Deu pra você entender bem que a trindade são três, mas sendo um. Então, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E que os três são um. Não são três deuses. Somente um Deus agindo nas nossas vidas. quebrando, consolando, intercedendo por nós e realmente julgando as nossas causas. Bom, eu espero que você tenha entendido. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Por favor, compartilha com todo mundo. Curte o vídeo. Isso é muito importante pra mim. E não esquece de se inscrever no meu canal e dar o joinha, tá bom? Se você não for inscrito, dá o seu joinha e também ativa o sininho das notificações pra que você fique por dentro de tudo que vai acontecer aqui no canal. Muita coisa legal vindo pra vocês. Se inscreve lá no meu Instagram. É arroba gabrielarodrigues.oficial e meu Facebook, Cantora Gabriela Rodrigues. Deus abençoe. Um beijo especial pra vocês. Até o próximo vídeo e tchau, tchau. Tchau, tchau.